Vocês pediram e o macaquinho escutou. Hoje, o desafio é descobrir qual a bandeira correta, nível impossível, ou melhor, quase impossível. Será que você consegue acertar 20 bandeiras pelo menos? Mas antes, deixa aquele like lindão e já se inscreva no canal. Bora lá começar! Número 1. Qual é a bandeira certa do Brasil? A correta é a letra B, que só tem uma estrela em cima. Número 2. Qual é a bandeira da Alemanha correta? A correta é a letra D. Começa preto e vai ficando amarelo. Número 3. Qual é a bandeira de verdade da Argentina? A correta é a letra A, com os raios do sol sendo mais finos. Número 4. Qual é a bandeira correta da Arábia Saudita? Número 4. Qual é a bandeira correta da Arábia Saudita? A correta é a letra D, com a espada reta. Número 5. Qual é a bandeira da Austrália correta? Número 5. Qual é a bandeira da Austrália correta? Número 5. Qual é a bandeira da Austrália correta? A correta é a letra A, com estrelas de sete pernas. Número 6. Qual é a bandeira certa da Itália? Número 6. Qual é a bandeira certa da Austrália correta? A correta é a letra C, começando com o verde e sendo mais escura. Número 7. Qual é a bandeira da Bélgica correta? A correta é a letra D. Diferente da Alemanha, ela termina em vermelho. Número 8. Qual é a bandeira correta dos Estados Unidos? A correta é a letra D, que tem 50 estrelas e começa e termina na faixa vermelha. Número 9. Qual é a bandeira verdadeira do Canadá? A correta é a letra D, folha bem reta e com duas pontas embaixo. Número 10. Qual é a bandeira correta do Catar? A correta é a letra C, com mais triângulos e começando com o branco. Número 11. Qual é a bandeira verdadeira de Portugal? A correta é a letra D, folha bem reta e com mais triângulos e começando com a letra D. Diferente da Alemanha, ela termina em vermelho. A correta é a letra A, com castelinhos amarelos em volta. Número 12. Qual bandeira da África do Sul é verdadeira? A correta é a letra D, que começa em vermelho e branco e termina em branco e azul. Número 13. Qual é a bandeira correta da Dinamarca? A correta é a letra D, que é um pouco deslocada para a esquerda. Número 14. Qual é a bandeira correta da Costa Rica? A correta é a letra D, de linhas finas azuis nas pontas. Número 15. Qual bandeira da Croácia é a correta? A correta é a letra A, tanto o escudo como o fundo começam com o vermelho. Número 16. Qual é a bandeira do país de galhos verdadeira? A correta é a letra C, com garras mais abertas, barriga e pernas com várias ondulações. Número 17. Qual é a bandeira do Uruguai correta? A correta é a letra D, não muito grande e com o sol parecendo uma rosa dos ventos. Número 18. Qual é a bandeira verdadeira de camarões? A correta é a letra C, começa com verde e tem sua estrela em amarelo. Número 19. Qual é a bandeira correta do Equador? A correta é a letra A, que tem um condor em cima, que com o brasão bem de tia. Número 20. Qual bandeira de Moçambique é a verdadeira? A correta é a letra B, que começa em verde e termina em amarelo. Número 21. Qual é a bandeira da Coreia do Sul correta? A correta é a letra C, que tem seu símbolo em vermelho na parte de cima. Número 22. Qual bandeira da França é a verdadeira? A correta é a letra D, assim como na Itália, é a mais escura com vermelho na direita. Número 23. Qual é a bandeira real da Gama? A correta é a letra D, com a estrela em preto no meio. Número 24. Qual bandeira verdadeira da Grécia? A correta é a letra D, tendo mais faixas e começando e terminando em azul. Número 25. Qual é a bandeira correta da Polônia? A correta é a letra A, a parte de cima sendo branca e a de baixo vermelha. Número 26. Qual é a bandeira verdadeira da Inglaterra? A correta é a letra D, com faixas mais grossas e diferente da Dinamarca, são centralizadas. Número 27. Qual bandeira do Irã é a verdadeira? A correta é a letra C, começa com verde e termina em vermelho. Número 28. Qual é a bandeira da Jamaica verdadeira? A correta é a letra D, com o X em amarelo e as laterais em preto. Número 29. Qual é a verdadeira bandeira do Japão? A correta é a letra D, com esse vermelho mais escuro. Já está inscrito? Estou de olho. Número 30. Qual bandeira de Marrocos verdadeira? A correta é a letra A, com a estrela em verde e com as linhas todas sobrepondo a outra. Número 31. Qual bandeira da China é a verdadeira? A correta é a letra C, com 5 estrelas totais e preenchidas em amarelo. Número 32. Qual bandeira correta do México? A correta é a letra A, começa com verde como o da Itália e a águia olhando para o verde. Número 33. Qual é a verdadeira bandeira do Paquistão? A correta é a letra D. Ela tem a estrela direita e assim como o Qatar começa com branco. Número 34. Qual é a bandeira correta dos Países Baixos? Lembrando que temos uma versão menos complicada aqui no canal. Vou deixar esse card aqui se quiser ver. A correta é a letra C, começando com vermelho e terminando no azul. Número 35. Qual é a verdadeira bandeira de Cuba? A correta é a letra D. Sem enrolar muito, é a bandeira que tem 3 faixas em azul. Número 36. Qual é a bandeira correta da Cédria? A correta é a letra D, com a águia de duas cabeças sem segurar nada. Número 37. Qual é a bandeira verdadeira de Senegal? Número 37. Qual é a bandeira verdadeira de Senegal? Número 38. Qual é a verdadeira bandeira da Suíça? A correta é a letra D, com uma cruz não muito grande e não muito grossa. Número 39. Qual é a bandeira certa da Espanha? A correta é a letra D, com o leão roxo e a coroa em vermelho. Número 40. Qual é a bandeira correta da Tunísia? A correta é a letra C. Dentro do círculo branco e a estrela fica na direita como a do Paquistão. E aí? Acertou pelo menos umas 20? Essa foi hardcore demais! Fico por aqui, aproveita e já clica em um desses dois vídeos aqui. Tchau tchau e até mais!